Em todo o Mato Grosso do Sul, 573 mil eleitores não votaram e em todo o país, 32 milhões de brasileiros não foram às urnas. O eletricista Vanilson Pinto dos Santos está na lista dos eleitores que não compareceram para votar neste domingo. Não pude votar neste domingo por causa que eu não sou da cidade, aí eu voto no Maranhão. Ainda nem justifiquei meu título também, mas vou dar a justificativa ainda. Você não votou nem no primeiro, nem no segundo? Nem no primeiro, nem no segundo. Não justificou nenhum ainda? Não, não justifiquei nenhum ainda. Mas vai justificar? Vou justificar. O construtor Paulo Joaquim de Oliveira também decidiu não votar. Por que não? Não sinto bem a vontade para estar votando para ninguém. Nem no primeiro turno? Também não. Agora tem que justificar o voto. Eu justifico, é de São Paulo o meu título, né? Então eu justifico. Isso é bem melhor pagar R$ 3,00 do que votar. Bem mais à vontade. Não quis escolher nenhum dos candidatos? Não. O que entra lá eu tenho que trabalhar mesmo jeito de viver, né? Mesma coisa. Para mim não faz diferença nenhuma. Não existe diferença. Ou bom ou ruim, tudo. Ainda depende da gente mesmo para poder viver. Os eleitores que não votaram, nem no primeiro, nem no segundo turno, ainda poderão justificar o voto. São dois prazos diferentes para justificativas, como explica a chefe da 51ª Zona Eleitoral de Três Lagoas, Juliane Guimarães. O prazo para fazer a justificativa, pelo e-título, é de até 60 dias após a eleição. Então obedece os prazos a partir da data da eleição. Então 60 dias para quem não votou no primeiro turno e 60 dias para quem não votou no segundo turno. Quem votou, por exemplo, só no segundo turno, ele também deve justificar o primeiro? Sim, quem não votou no primeiro turno, é considerada uma eleição. Então quem não votou lá no primeiro turno, deve justificar a ausência do primeiro turno. E quem não votou no segundo turno, deve justificar a ausência do segundo turno, obedecendo sempre esse prazo de 60 dias. Tem que pagar a multa agora? Não, ainda é possível fazer a justificativa. Isso, a multa, ela vem posterior ao prazo da justificativa. Então não justificou no prazo de 60 dias, não há mais a possibilidade de fazer a justificativa, somente o pagamento da multa. Após o segundo turno, a justiça eleitoral vai reabrir o cadastro biométrico. O atendimento, o cadastro, reabre agora dia 10 de novembro. Então a partir desta data, os eleitores que não fizeram a biometria, eles podem fazer a partir desta data. Ou para quem vai fazer a transferência, ou vai fazer o primeiro título. E aí, lembrando que não precisa haver uma corrida para o cartório eleitoral, porque durante todo o ano de 2023, haverá o atendimento. Até maio de 2024, que é quando o cadastro fecha para as próximas eleições. E aí, lembrando que não é o atendimento. 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 E aí, lembrando que não é o atendimento.